Pra gente encerrar a semana aí com uma notícia bacana, legal, divertida, um cachorro, outro posto de combustível, um cachorro foi visto, olha só aonde, na garupa de uma moto junto com o dono aí de um posto, foi lá em Bauru, a Isadora vai trazer o vídeo pra gente encerrar aqui o Brasil Urgente, né, acabei de mostrar um caso negativo, viu, Isa, do cara que fugiu lá sem pagar o abastecimento, agora um caso curioso, né, engraçado, que aconteceu, quero ver esse vídeo, Isa. Olha, o caso é curioso, mas muito fofinho, Fabiano, porque eu na hora que vi o vídeo eu fiquei encantada, e é muito bonitinho ver o cachorrinho todo ali equipado, o pessoal também de casa vai ver aí nas imagens, ele todo equipado, o piloto da moto, o dono dele, colocou ele atrás das costas, como se fossem aquelas bolsas de canguru, né, como aquelas bolsas de canguru que normalmente colocam crianças, e ele colocou ali o cachorrinho, o cachorrinho com as patinhas em cima ali do ombro do piloto, ele tava super bonitinho e foi feito o registro, esse piloto estava abastecendo a moto em um posto da Duque de Caxias, Aí, uma pessoa que estava ali, viu a cena também, achou super fofa, registrou, filmou, postou nas redes sociais, viralizou, e é claro que deixou ali todo mundo cheio, é, todo mundo muito, ficou muito surpreso, né, achou tudo muito fofo, essa imagem desse cachorrinho aí na garupa da moto. Mas olha só, que bonitinho, né, Fabiana, é uma ótima maneira aí de encerrar mesmo a semana, que a gente sabe que não foi tão fácil assim, né, com as ocorrências que a gente divulgou aqui durante a Semana do Brasil e gente. Pois é, tá lá, ó, né, tá tranquilão e tá seguro ali, né, porque como a Isa ressaltou bem, né, ele não tá solto ali, ele tá dentro de uma bolsinha, tipo um canguru, né, acho que é específica pra carregar cachorro, ou pra carregar criança, né, acho que tem aquelas bolsinhas, né, canguru pra carregar criança ali, o cara colocou o dog, né, na traseira ali, o Duras e o cachorrinho resolver fazer as necessidades, meu amigo. Aí eu quero ver o que acontece, né, aí complica a situação, porque ele não vai falar, né, ó, para aí que eu preciso ir no banheiro, né, o motociclista não vai ficar sabendo, vai só sentir ali, né, que aconteceu alguma coisa, mas que legal, hein, valeu, viu, Isa, obrigado por compartilhar essa história bacana aí pra gente.